Olá, sou o professor José Luiz. Comentar aqui rapidinho com vocês sobre o mini índice, que hoje não abriu. Quer dizer, até abriu, mas não deu para operar, porque ele já abriu em queda. Então, a bolsa acionou o Circuit Break, que para quem não sabe, é quando atinge 10% de queda o mercado para. Aí o mercado ficou parado, voltou, caiu para 15% e, se não me engano, agora já atingiu 20% de queda. Ou seja, o mini índice aqui está parado, o INJ20. As ações também, a Petro aqui está funcionando agora, está se movimentando. Então, nosso querido mini índice aqui, ele está paradinho. Não, provavelmente hoje ele já não vai abrir mais, né? O dólar funcionando aí tranquilamente, né? Ele não vai parar, pelo menos não há aí indícios, né? Então, se o mini índice aí está paradinho, provavelmente, se tudo der certo, amanhã ele volta a funcionar, né? Hoje é dia 12 de março, né? Provavelmente amanhã, dia 13 de março, ele volta aí a funcionar, né? Que vai ser bem uma sexta-feira 13, né? Então, o que eu recomendo aí? Eu recomendo não fazer nada, né? Não operar a mini índice aí, pelo menos até dar uma regularizada, né? O que aconteceu ontem, pessoal? Muita gente tinha comprado aqui nessa região, porque tinha fundo aqui, né? Só que muita gente não imaginava que o mercado ia parar ontem, o mercado parou. Então, quem estava comprado aqui na região dos 80.640 aqui... Deixa eu medir aqui onde foi o fundo. É exatamente, ó. 80.540. Acho que eu falei 640, se eu não me engano. Bom, de qualquer forma, o fundo é ali. Muita gente vendeu ali perto, né? Desculpa, muita gente comprou ali perto. E o mercado hoje, ele já abriria aí na casa aqui, ó, dos 76.365. Ou seja, aí uma pancada aí de mais de 4 mil pontos, né? Imagina o que é 4 mil pontos de loss. Não foi aqui a primeira vez que isso ocorreu, né? Isso ocorreu aqui também no outro dia. Vamos ver se eu consigo localizar aqui para mostrar para vocês. Infelizmente, muita gente perdeu muito dinheiro. Acho que foi aqui, ó. Foi aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, tinha muita gente comprada, o mercado parou, né? Foi ativado lá o circuit break. Quem comprou aqui nessa região? Porque toda hora ele batia aqui e subia, batia e subia. Então, tinha muita gente esperando chegar aqui para comprar. Muita gente comprou. O mercado travou, parou aqui na região dos 88.545. E o mercado foi abrir aqui embaixo. Ou seja, ou desculpa, o mercado foi abrir aqui, ó. Ou seja, foi um loss aí de 2 mil pontos, né? Um pouco mais aí de 2 mil pontos. Eu nem medi aqui. É, não chegou a abertura dele aqui, não chegou a dar 2 mil pontos. Foi 1.600 pontos aí, né? Mas, depois disso, ele caiu 2 mil pontos. Depois, recuperou um pouco. Mas, é, voltou a cair de novo, né? Mas, de qualquer forma, quem estava comprado aqui na região se deu muito mal. Infelizmente, aí, muita gente ficou até devendo para a corretora. Infelizmente, pessoal. Então, para evitar aí que isso ocorra com você, evite operar aí o mini índice aí nos próximos dias aí para não ter esse perigo, né? Hoje, ele nem abriu, ó. Ele abriria aqui na casa dos 76 mil de início, né? Mas, aí, depois, ele foi para baixo. Eu nem sei onde que ele vai abrir exatamente se ele abrir aí na amanhã, sexta-feira, dia 13. É muito provável que abra aqui, abaixo, até dos 76 mil. Ano passado, o mercado teve uma alta, né? E toda alta que o mercado teve do ano passado, ele já devolveu aí nesses últimos dias. Eu nem sonhava há algumas semanas ou meses atrás que o mercado ia voltar para a casa dos 70 mil. Dos 80, dos 90, eu nem sonhava com isso, né? Porque o mercado já estava lá na casa dos 119 mil, né? Aí, de repente, com as notícias aí do coronavírus, o mercado despencou, infelizmente, né? Então, hoje aqui não deu para operar nada aqui no mini índice. Amanhã também, como eu falei, eu aconselho todo mundo a evitar operar também, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Não foi feito nada, está tudo zerado. O que deu para operar foi dólar, né? Dólar deu para operar tranquilo, né? Quer dizer, não tão tranquilo também, né? Mas, deu para operar. Agora, mini índice, infelizmente, né? Não deu. Quem está operando ações aí também, qualquer tipo de compra é arriscado. Venda é um pouquinho mais tranquilo. Mas, mesmo assim, também, eu, particularmente, não estou operando ações. Exatamente por esse fato, né? De o mercado parar e vai abrir, sabe-se lá onde, né? Então, é sempre bom evitar. Beleza? Então, não se assuste se o mini índice estiver parado. Não se sinta mal por não ter ganho nada. Pelo menos, você não perdeu. Muita gente perdeu. Tem muita gente que está comprado aí, né? Aqui nessa região. Imagina, né? Quem comprou. Infelizmente, vai tomar um loss aí gigantesco. Gigantesco mesmo. E a consequência é que muita gente vai ficar devendo para a corretora, né? E não vai ser pouco, não, hein? Dependendo de quantos contratos a pessoa colocou aí. Vamos supor que o cara fez uma compra ali de um contrato apenas, né? Então, a gente vai pegar aqui 4.000 que é o mínimo de pontos que já baixou aí, né? Foi mais até já, né? Mas vamos colocar 4.000 aí para ter uma noção. Isso vezes 0,2 já dá um loss aí de 800 reais. Isso se o cara entrou com um contrato só, né? Se entrou com 2, já é 1.600 e daí para frente. Imagina? É um loss aí muito grande, né? Infelizmente, vai limpar aí a conta da corretora de muita gente e a consequência é o cara ainda ficar devendo, né? Então, pessoal, mesmo que você vá entrar, mesmo que você vá colocar stop, já era. Os stops vão ser cancelados aí se o mercado travar, né? Aí, o que vai acontecer? O seu loss pode ser grande. Já quem vendeu, né? Quem vendeu aqui nessa região está na expectativa, né? Que pode abrir o mercado amanhã. Se abrir amanhã, né? O cara pode estar com lucro muito alto ali também. Então, alguns vão dar risada aí, né? E outros vão chorar. Infelizmente, né? Isso vai ocorrer para muita gente. Tá ok? Quer dizer, então, que se o mercado abrir aí amanhã, eu posso vender? Porque se acontecer isso de novo, eu vou lucrar um monte? Também não arriscaria, não. Porque vamos supor que saia uma notícia muito positiva, né? Relacionada ao coronavírus. Embora eu, eu sinceramente, acho que não, né? Infelizmente, né? Mas vamos supor que ocorra, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai estar aí vendido, o mercado pode pular para cima, né? E você vai entrar nessa mesma assina desse pessoal aqui que ficou devendo, né? Então, o momento aí é de operar dólar, né? Operar mini índice, o risco é muito grande. Beleza? Então, fica a dica aí. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Vamos torcer aí para isso aí passar logo, né? Ah, outra coisa, pessoal. Muita gente está perguntando, vale a pena montar uma carteira de ações aí agora comprando, porque as ações aí despencaram, né? Olha, eu sinceramente acredito que compensa aí comprar um pouquinho, sim. Pode cair mais? Pode cair mais. Mas é a tendência aí que a hora que começar a recuperar, as ações vão subir muito, né? Então, quem tiver comprado vai se dar muito bem, né? A gente não pode garantir nada também que a gente não tem certeza do que vai acontecer aí, né? Questão do vírus, né? Pode ser que o mercado fique estagnado por um bom tempo. Acho difícil o mercado zerar, né? Você perder lá tudo que você investiu. Acho muito difícil, mas nada é impossível, né? Mas o momento no caso das ações aí é de compra e esperar, né? Isso no caso para quem está montando carteira, né? Para day trade aí já é complicado, né? Então, day trade aí também de ações é... Eu estou preferindo evitar também. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado. e não esqueça aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações. Valeu! E aí